Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Centenas de servidores públicos já manifestaram interesse em negociar precatórios. Dívidas do Estado serão acertadas por meio de negociação com o trabalhador. A atividade em passo fundo ajuda a prevenir golpes contra idosos. Estudantes de engenharia montam carro que faz mais de 300 quilômetros com 1 litro de etanol. Um impostômetro permanente é lançado em Porto Alegre. E direto da Praça da Alfândega, as últimas informações da Feira do Livro. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. 54 mil pessoas aguardam na fila para pagamento de precatórios no Rio Grande do Sul. As dívidas com decisão favorável da Justiça contra o Estado já somam quase 12 bilhões de reais. Numa tentativa de agilizar a indenização, mais de mil credores do governo do Estado estão sendo chamados para negociar o pagamento, mas com uma redução de valores. A Procuradoria-Geral do Estado convocou para negociação donos de 1.033 precatórios de 1987 a 2001. A soma dos títulos chega a 600 milhões de reais, quantia que representa menos do que 5% da dívida total do governo, estimada em quase 12 bilhões de reais. O pagamento será feito por ordem cronológica, do mais antigo ao mais recente. Idosos ou doentes graves podem pedir preferência. O valor será pago por meio de conciliação, com desconto de 40%. Desta forma, o Estado pode chegar a uma redução do montante devido de até 240 milhões de reais. A medida é criticada pelos representantes dos credores. A PGE aqui optou pelo limite máximo de achatamento do direito do credor do precatório. A determinação do STF prevê um deságio máximo de até 40% do valor atualizado da dívida, né? Que o credor teria que receber, poderia, tem o direito de receber, né? O que acontece é que a PGE determinou que este é o limite, que só vai pagar até 60%. E isso nós consideramos injusto. Esta aposentada pensa em fazer um acordo com o Estado, mas não lhe agrada a possibilidade de receber menos. Estou decidindo, estou aguardando. A gente vai perder bastante, né? Faz anos que a gente está aguardando, né? Igualdade perante a lei e dificuldades financeiras foram os principais critérios do governo para chegar ao percentual oferecido. Ele é um critério isonômico. Ele trata todas as partes e todos os credores da mesma forma. De forma que não existe casuísmo, ele é totalmente impessoal. A dívida do Estado, ela é extremamente grande. Esse abatimento também, ele contribui para possibilitar, então, o pagamento de outros credores. Até esta quinta-feira, 300 pessoas manifestaram interesse em discutir a proposta através do site da PGE. O prazo para o preenchimento do formulário é até a próxima segunda-feira, dia 7 de novembro. O Sindicato dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas pediu a extensão desse prazo. A proposta está sendo avaliada pela PGE. Termina a meia-noite de hoje o prazo para inscrições no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, realizadas exclusivamente pela internet. A URGS oferece mais de 4 mil vagas em 91 cursos. Metade delas está reservada às ações afirmativas, beneficiando candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. As provas vão ser aplicadas de 8 a 11 de janeiro. Nova ação para mostrar que o Brasil é recordista mundial na cobrança de impostos. A carga tributária, que neste ano já supera R$ 1 trilhão, agora ganhou mais visibilidade em Porto Alegre. Um painel chamado de impostômetro foi instalado hoje no Centro Histórico da capital. Na compra de qualquer produto, na contratação de um serviço. Em praticamente toda relação de consumo formal, pagamos impostos. Mas você tem ideia de quanto já pagou só neste ano? Não, ainda não. Ideia, sim, exata, não tenho, mas eu sei que é bastante. Pois a Fê Comércio do Rio Grande do Sul está dando uma ajuda para medir este número. Está funcionando a partir de hoje, na fachada do prédio, que fica na Alberto Bins, e pode ser visto do viaduto da Conceição, um impostômetro. O painel contabiliza todos os impostos, taxas e contribuições, incluindo multas, juros e correção monetária, arrecadados pelos municípios, estados e a União. Até agora, o número já ultrapassa R$ 1,6 trilhão. Uma maneira de chamar a atenção para a carga tributária paga pelos brasileiros. A gente que não quer tirar imposto do governo, a gente não quer pagar mais. Nos dá um grande orgulho de estarmos hoje divulgando para a população gaúcha e de Porto Alegre, principalmente, que só possamos multiplicar pelo Estado afora, esta ação demonstrando o quanto ela paga de imposto. E é só através daí que se consegue frear o aumento do tributo. O Corpo de Bombeiros voltará a receber novos planos de prevenção e proteção contra incêndios a partir de segunda-feira. O recebimento está suspenso desde o dia 23 de outubro, quando terminou o prazo regimental para validação das regras alteradas. As modificações na chamada Lei Kiss devem ser publicadas até amanhã. Além de agilizar a emissão de alvarás, elas tornam mais rígidas as regras que precisam ser seguidas por danceterias e locais de refeições. Antes, esses estabelecimentos eram classificados como empreendimentos de risco baixo. Agora, são considerados de risco médio. A sexta-feira vai ser de tempo firme e temperaturas agradáveis na região metropolitana. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 26 graus. Tempo em sol arado também em Novo Hamburgo. O dia começa com um friozinho de 12 graus, mas à tarde a temperatura alcança os 27. No litoral norte, o sol predomina e os termômetros marcam entre 12 e 27 graus em Tramandaí. E veja ainda nesta edição. Atividade em Passo Fundo ajuda a prevenir golpes contra idosos. E logo após o intervalo, estudantes de engenharia montam um carro que faz mais de 300 quilômetros com apenas um litro de etanol. É em instantes. Amanhã, o sol predomina em todo o norte gaúcho. Na serra, depois de um amanhecer com temperaturas baixas, a máxima chega aos 25 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, os termômetros sobem um pouco mais, atingem os 26 e o dia vai ser de tempo firme. Céu claro também na região noroeste, que vai ter grande variação térmica. A temperatura oscila entre 10 e 27 graus em Ijuí. O Ministério da Educação divulga amanhã uma nova lista de escolas que terão o Enem adiado para dezembro. O motivo são as ocupações estudantis em protesto contra a PEC 241, que congela os gastos do governo federal por 20 anos. Para a maioria dos candidatos, no entanto, o MEC destaca que as provas do Enem devem ser mantidas neste fim de semana. 98% dos locais de prova previstos inicialmente estão prontos para receber os alunos. Um carro que faz 350 quilômetros com apenas 1 litro de combustível. Parece mentira, mas ele já existe. Embora seja ainda um protótipo, funciona bem. Foi montado por uma equipe de estudantes de engenharia da PUC e semana que vem será posto à prova em uma competição em São Paulo. Completar o tanque com etanol. Preparar o ar comprimido para bombear o combustível. Verificar a bateria movida a energia solar. Cada passo cumprido e então... Hora de vestir o uniforme e colocar o carro na rua. O automóvel, desenvolvido pela equipe Feng Eco Racing, foi criado para ser uma opção de transporte sustentável e percorrer maiores distâncias com menor quantidade de combustível possível. Um veículo de passeio faz 12, 14 quilômetros por litro, um carro bem econômico. Bom, a gente, o objetivo é fazer 350 a 500. A gente quer chegar a 500 quilômetros com 1 litro de etanol, né? Para desenvolver tecnologias aplicáveis depois. Esse combustível a ser utilizado é um combustível que vem no sentido de fazer com que haja um maior rendimento e, evidentemente, também um menor lançamento de gases poluentes na atmosfera. A equipe, formada por 16 alunos de engenharia da PUC, está contando os dias para levar o protótipo para a Shell Eco Marathon Brasil, que vai ocorrer dos dias 8 a 10 de novembro em São Paulo. A competição vai premiar os estudantes que criarem veículos com maior eficiência energética. Essa atmosfera de competição é uma atmosfera muito interessante, porque é aí que a gente desenvolve nossos melhores conhecimentos e conseguimos demonstrar a nossa melhor qualidade de ensino e competência. A gente está o tempo todo aqui e trabalhando o tempo todo, então está bem corrido, assim, uma expectativa grande. O grupo já pensa no próximo carro, que terá quatro rodas e espaço para dois passageiros, um veículo para andar na cidade, percorrendo até 150 quilômetros com 1 litro de combustível. E outro desafio está logo ali, a competição que vai reunir estudantes de toda a América Latina em Detroit, nos Estados Unidos, no mês de abril. E a equipe já está pronta para ir mais longe. E o atendimento para o cadastro único, utilizado como base para a inserção das famílias de baixa renda nos programas sociais, agora está sendo feito pelos Centros de Referência de Assistência Social. É que após muita confusão no processo de atualização cadastral, a FASC interrompeu o serviço para treinar 40 entrevistadores contratados. No Rio Grande do Sul, quase 400 mil pessoas recebem benefícios. A carta do governo federal dava prazo até o dia 21 de outubro para regularizar a situação dos beneficiários. Isso motivou a ida de muita gente que faz parte de programas sociais, como o Bolsa Família, até a Fundação de Assistência Social. Mas, a demora no atendimento provocou protesto nas últimas semanas, em frente à sede da Fundação, na Avenida Ipiranga. Eu venho aqui, eles me falam que tem que ir lá na FASC. Aí eu vou lá na FASC e não consigo pegar ficha. Aí falaram que ia começar a partir do dia 3, mas eu vim aqui só para quem está agendado. Para tentar agilizar o recadastramento, o serviço foi descentralizado, voltando aos 22 centros de referência de assistência social de Porto Alegre. Mas cada CRAS se organiza de uma forma. Por exemplo, no CRAS Cruzeiro, no bairro Medianeira, quem chegou cedo conseguiu atendimento pela manhã. Quando a agenda foi preenchida, iniciou a marcação para a tarde. Já no CRAS Partenon, onde o movimento era menor, até o dia 10, a prioridade é dada a quem foi pré-agendado pela FASC. Porém, a partir de segunda, a expectativa é atender o público geral. A gente divulgou para a comunidade que era a partir do dia 7, que as pessoas estariam vindo para a gente fazer essa triagem. Como a gente já não tem agenda prévia da quinzena, a gente vai agendar no dia 7 de manhã, algumas famílias já vão começar a ter atendida. Quando a gente fechar a quinzena, a gente vai conseguir agendar de uma quinzena para outra. De acordo com a Folha de Pagamento de outubro, 52.600 pessoas recebem o benefício em Porto Alegre. A falta de acessibilidade é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas pessoas com nanismo. Outro problema, claro, é a discriminação. Para superar essas barreiras, a Fundação de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência discutiu hoje alternativas de inclusão. Subir em um ônibus, sacar dinheiro no terminal eletrônico, pegar café em uma máquina, são tarefas simples para quem tem uma altura normal, mas não para quem tem nanismo. A mutação genética impede o crescimento e traz dificuldades para o cotidiano. O funcionário público federal Vanderlei e a produtora rural Lilian, de Pelotas, são casados e passam por várias situações assim no dia a dia. É o supermercado que tem que escalar, é os bancos, o preconceito também esse de sair na rua, os deboches. Júlia, de um ano e um mês, tem tamanho de um bebê de seis meses. A maior preocupação da mãe dela é com o preconceito. Eu acho que o que mais me deixa insegura em relação à condoplasia é a rejeição que ela pode ter. Então, assim, rejeição na escola, principalmente, porque a criança é muito espontânea, né? Então, isso hoje é o que me deixa mais insegura. Preconceito, acessibilidade e atenção à saúde das pessoas com nanismo estão sendo tratados nesse seminário, organizado pela FADERS. Não há uma estatística oficial sobre o número de pessoas com nanismo no país. As estimativas são de que uma em cada 25 mil crianças nasçam com a mutação genética, que pode ou não ser hereditária. A ideia é estimular a organização desse público para poder planejar melhor as ações do governo. Todas as estruturas com deficiência precisam ter uma identidade. E as pessoas com nanismo, até então, não estão organizadas da maneira com que o Estado, o governo, os órgãos do Estado e a própria sociedade podem se comunicar adequadamente com eles. Então, esse é um dos nossos objetivos. Esse encontro é trazer o tema em evidência e também com eles e com as famílias trabalharmos a organização melhor desse grupo. Vanderlei ainda cita outra dificuldade, a de evitar os estereótipos. Nós queremos ser vistos como pessoas normais dentro das nossas capacidades e com nossas limitações, com as nossas deficiências, mas ser vistos como pessoas normais. Não ser vistos como, até então, temos serviços com deboches, com sátiras, piadas, até então que a mídia sempre expõe. A gente é igual uns outros, só nos difere o tamanho. A gente tem a mesma capacidade. Existem golpes e crimes praticados principalmente contra os idosos. Entre os mais comuns estão o conto do bilhete e o falso sequestro. Para ajudar a terceira idade a não cair nessa conversa dos golpistas, uma ação em passo fundo no norte do Estado dá dicas importantes. É o que você confere agora na reportagem da UPF TV. Era cinco para meio dia e eu atendi um telefonema. Eu percebi quando eu desci do ônibus, que eu vi minha bolsa aberta. Chegou duas mulheres lá em casa. Daí eu saí no portão para atender, né? Ela perguntou se eu conhecia elas. Aí eu disse que eu não conhecia. Ela me mandou olhar bem para ela e disse, Se tu me conhece, eu digo, não conheço. No outro lado, uma guria gritava, Ai, mãe, socorro, mãe, eu fui assaltada. Daí virei a bolsa no chão, não tinha mais a carteira. Aí uma delas disse assim, Dizou, estou desde manhã em jejum. Dizia, é feio a gente pedir, mas se a senhora tem alguma coisa, me comer, daí eu arrumei uma xícara de café para ela. E a outra foi no banheiro. Só que a outra pegou batom, pegou creme, pegou lápis de pintura, tudo que era da minha filha. São vários os relatos de pessoas que precisam de mais atenção e cuidado. Em janeiro deste ano, 13 idosos caíram no golpe do bilhete. E em fevereiro, foram quatro vítimas. Uma situação que muitas vezes poderia ser evitada. Os idosos sentados em frente de suas casas, sempre no mesmo horário, recebendo seus salários. Então a gente surgiu a ideia do projeto de levar algumas dicas de segurança para eles, no sentido de prevenir alguns crimes que venham acontecendo com essa faixa etária. As medidas propostas não exigem gastos, porque na sua maioria envolvem apenas mudanças de atitude. A gente sempre atenta para, principalmente, o golpe do bilhete, que vem acontecendo com bastante frequência no município, que é no momento da saída no banco, é que essas pessoas estranhas se aproximam e tentam tornar essas pessoas vítimas do golpe. Outro golpe também é o falso sequestro, que é normalmente feito do interior dos presídios por telefone. Então essas pessoas também que desliguem o telefone, procurem se acalmar e procurem localizar a vítima. A Polícia Militar busca melhorar a segurança do cidadão e cada vez mais tem investido em métodos para proteger as pessoas idosas. O projeto Viva com Segurança realiza ações de alerta contribuindo para a redução do medo e da insegurança da comunidade. Todas as vezes lembrarem e serem assegurados que a justiça, que a polícia está com eles. Uma audiência pública discutiu hoje a possibilidade de privatização e extinção de empresas estatais e fundações ligadas ao governo do Estado. A iniciativa foi da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa. Deputados estaduais e federais, junto com representantes das entidades em risco, defenderam a importância dos órgãos públicos na prestação de serviços à sociedade gaúcha. Os servidores lotaram o encontro, realizado no Teatro Dante Barone. A sexta-feira vai ser ensolarada na região central do Estado. Santa Cruz do Sul vai ter grande amplitude térmica. As temperaturas variam dos 11 aos 28 graus. Esquenta bastante também em Santa Maria. O sol brilha forte e favorece a elevação dos termômetros, que marcam até 27 graus. Em Cachoeira do Sul, o dia vai ser de tempo firme, com friozinho ao amanhecer e temperaturas agradáveis à tarde. Máxima de 26 graus. E assista no próximo bloco. Projeto piloto do Ministério da Cultura investe no Carnaval de Porto Alegre. E a gente mostra daqui a pouco. Sexta-feira de sol e temperaturas em elevação no Oeste Gaúcho. Em Uruguaiana, o dia vai ser de céu claro e máxima de 28 graus. Em São Borja, as temperaturas variam bastante. Depois de um amanhecer com mínima na casa dos 11 graus, à tarde faz calor de 29. Alegrete também vai ter um dia de tempo firme e grande variação térmica. O dia começa com mínima de 12 graus. Doações de materiais para a elaboração de fantasias e carros alegóricos vão permitir que escolas de samba de Porto Alegre economizem até 40% no Carnaval do ano que vem. A iniciativa faz parte de um projeto piloto do Ministério da Cultura. São milhares de metros de diferentes tipos de tecidos, latas de tinta, isopor e muito mais. Todo esse material foi dividido entre as escolas de samba de Porto Alegre para a confecção das fantasias e carros alegóricos que irão desfilar no próximo Carnaval. A iniciativa nasceu de um projeto pioneiro do Ministério da Cultura que está sendo testado em Porto Alegre. Com dificuldades para realizar os desfiles anualmente, as escolas comemoram o material recebido. A gente vive dos ensaios para poder fazer as nossas fantasias e tudo. Então, depende da Copa, depende do tempo, depende de tudo. Esse material vindo hoje, nós podemos trabalhar a Deus de agora para ir fazer um Carnaval bem melhor com essa cadeia produtiva. Isso aí para nós é maravilhoso. Com a doação, as escolas de samba terão aproximadamente 70% dos custos cobertos para o Carnaval de 2017. O investimento na compra do material foi de 2 milhões e 200 mil reais. Qualquer outro formato de projeto poderia chegar até a ponta e não necessariamente ser investido no formato original que ele se propunha. O material dá exatamente essa dimensão e a objetividade de ser aplicado em fantasias e alegorias e nas suas estruturas e nos seus acabamentos. O que acontece através desse projeto é que as escolas acabam recebendo de forma equânime os produtos, permite que todas elas possam concorrer em igualdade de condições e a gente espera que a qualidade do Carnaval realmente melhore muito. A próxima etapa do projeto vai ocorrer no ano que vem. Serão oferecidas 96 oficinas de percussão, dança, alegorias e fantasias a fim de qualificar os desfiles. O Carnaval de Porto Alegre em 2017 será fora de época. O objetivo é atrair um público maior, já que muitas pessoas viajam durante o feriado. As datas estão sendo escolhidas pelas entidades que representam as escolas e a prefeitura. O tempo segue firme no sul do estado nesta sexta-feira. Em Bagé, os termômetros marcam 10 graus logo cedo, mas a tarde esquenta e a máxima alcança os 27. O sol predomina também em Pelotas, onde a temperatura fica agradável, não deve passar dos 26. Mesma condição no litoral sul. Rio Grande vai ter um dia de céu claro com máxima de 25 graus. E agora a gente vai ver se esse tempo firme que está fazendo aqui no estado está ajudando também na movimentação lá na Praça da Alfândega, onde acontece a Feira do Livro de Porto Alegre. E quem está lá e fala ao vivo com a gente é a repórter Marta Crote, que também vai contar hoje algumas preferências dos frequentadores da feira na hora de comprar livros. Boa noite, Marta. Boa noite, Dalva. Olha, o dia ajudou hoje. Está muito agradável aqui na feira. E a gente já está aqui há alguns dias, são sete noites, né? E já conhece um pouco os vizinhos aqui, que são os livreiros nas proximidades da casa da TVE e da FM Cultura. E um dos nossos vizinhos é o Gustavo, que vai nos dar umas dicas aqui dos livros que estão sendo mais desejados pelos compradores, né? E alguma dica interessante. Qual é o livro que está mais saindo, Gustavo? Boa noite. Boa noite. A gente vê que está saindo muitos livros que inspiram o cinema. Então a gente tem aqui hoje o Quatro Vidas e um Cachorro, Orfanato da Senhora Peregrine, que são livros que já viraram filmes, né? Já estão nas telinhas. Mas um que não virou filme ainda, mas é o Daniel Galera, que ele não é gaúcho, mas ele foi adotado aqui, né? Quase um Porto Alegrense. E ele escreve muito e esse é o lançamento dele. E outra dica que você tem aí? Mas a dica que eu quero dar é do autor Walter Hugo Mãe. Ele vai estar aqui na Feira do Livro, no dia 6 de novembro, com o lançamento do Homens Imprudentemente Poéticos. Ele é altamente recomendado, premiado, escritor português e vale a pena. Ok, muito obrigada pelas suas dicas. Eu estou vendo aqui também, a propósito, o livro da Angela Davis. Angela Davis me lembra que essa semana a programação aqui na Feira do Livro é especial sobre a produção cultural negra. E essa semana aqui também teve o Sopapo Poético. Acompanhe na reportagem. O Sopapo Poético acontece desde 2012. É um grande sarau que reúne o fazer cultural do povo negro. Ele foi idealizado para ser um evento promotor do encontro de criadores negros em literatura e outras artes. É um diálogo dos autores negros com a música, com a dança, com o teatro, com as artes plásticas. Esse ano, pela primeira vez, o Sopapo Poético teve uma edição em livro. Textos de autores novos e consagrados foram reunidos na obra Pretecência. Duan é autor do poema que deu nome ao livro. Sendo de periferia, moro na Lomba do Pinheiro, na Zona Oeste de Porto Alegre. Estar participando assim, estar ali me aposendo um livro, estar participando da feira do livro, dar autógrafo, era uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. O Sopapo também foi a oportunidade de ouvir o livro, já que muitos dos poemas da obra foram declamados. Aqueles ruídos e murmúrios que me falam do dia. Mais do que um sarau de cultura afrodescendente, o Sopapo Poético é também roda de atuação, de reflexão e de convivência que celebra o protagonismo negro. Bom, e nós voltamos amanhã ao vivo aqui da Feira do Livro. E TVE e FM Cultura lembram, o amor pelos livros começa em casa. Dalva. Obrigada, Marta, trazendo aí as informações ao vivo da Feira do Livro de Porto Alegre. Nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul.